Ih, sem carro sem mimimi, esse é o DJ 2M pra caralho, não fode, fode, fode É isso rapaziada, tá começando o 7 Mixado, 002 DJ 2M, quem quiser me contratar 22999780272, hein, só me chamar lá, hein Agora, é pouco papo e muito funk Vai começar, vai começar, vai começar Tá começando, hein, mulher E as novinha vai mandar Sequência do peito, sequência do peito Quem tem joga, hein Sequência do peito, novinha do peitão Oi É a bucetada, hein Bucetada, nego Alô DJ Pedro Alves, tamo junto, seu puto Bucetada, nego Analô Pai e sobe Essa daqui eu quero ligar e tá me mexendo, hein Onde as novinhas rebolam Remexe, mulher Eu, eu, eu Eu, eu remejo muito Eu, 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 eu me remexo muito Eu, 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 eu me remexo muito E aí E aí E aí E aí Fala! What the Sancti! What thenanza! What the hell? Vem te vai vem te ai Vem te vai, vem te ai Vem te vai, vem te ai Vem te vai, vem te ai fluteow simmer O DJ do baile tá tocando e as meninas escorrega Ela senta por cima gostoso na sequência do set de trepa O DJ do baile tá tocando e as meninas escorrega Ela senta por cima gostoso na sequência do set de trepa Trepa, 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 trepa Ela senta por cima gostoso na sequência do set de trepa Ela senta por cima gostoso na sequência do set de trepa Trepa, 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 trepa Ela senta por cima gostoso na sequência do set de trepa Ela senta por cima gostoso na sequência do set de trepa Toma, oi Alô MC Piggy, essa daqui é cocava, sou puto O DJ do bali tá tocando, que a menina escuta Relaxa os que a fortalecem Relaxa os que a fortalecem Te deixa de copão e tu desce, tu desce Já veio na intenção do vai e vem, né bebê? Já veio na intenção do vai e vem Tudo querendo fuder, tu tá querendo também Então vamo resolver, vai neném, vai neném Que eu tô querendo fuder, tu tá querendo também Então vamo resolver, vai neném, vai neném Que eu tô querendo fuder, tu tá querendo também Então vamo resolver, vai neném, vai neném Novinha sapeca, joga essa xereca Fumo natural e fica mais esperta Novinha sapeca, joga essa xereca Fumo natural e fica mais esperta Trepa, 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 joga essa xereca Trepa, 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 na linha essa xereca Presto na frente do bonde Olha com o cara de parana, fara na fara na frente do bonde Olha com o cara de parana, fara na fara na frente do bonde Olha com o cara de puta, tipo que não quer me dar Desci e bolando a bundela, sento devagarinho Macetinho de perna aberta, foto que cada um pamo do chão Arrastando a xerefa Posturei no juramento conduzi essa novinha Toma, 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 toma Toma só na bucetinha vai, toma Toma só na bucetinha vai, toma Toma só na bucetinha, ela viu que o juramento está na onda da balinha Toma só na bucetinha vai, toma Toma só na bucetinha vai, toma Toma só na bucetinha, ela viu que o juramento está na onda da balinha Toma só na bucetinha, ela viu que o juramento está na onda da balinha É puta, é puta, é puta nova É puta, é puta, é puta, é puta É puta nova, puta nova Não se ilude só porque ela é india É puta nova, puta nova Toma, vai Mas não se ilude só porque ela é india Ai droga, ai droga, ai droga, ai droga Para não, para não, para não, para não, frente do bonde Olha não para de puta, tipo que não é que a metade Dezébola da bandela, sento devagarinho Marjetinho de pena aberta, quase cada um como dois Arrastando a xéria, postura e no juramento Conduzindo essa lojinha Tem que ser, tem que ser, tem que ser Tem que ser, tem que ser, tem que ser Toma só na bucetinha, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tem porque se adivo quera kar cadbram a vinha Vou fazer vuce gusam Toma Toma Ei pier Orthira Puisrumbin sair da escola Pó vivim na putaria sau da escola pabivi na putaria Se conheça de VUK Na tcharaca da novinha Vuf주고segoza Só na linguadinha Sologa do grelinho Ela fica molhadinha, pronta pra receber pique, então toma Se joga, vem curtindo esse fio, ato bastante putaria Vem tacando a bucetinha, safada Se joga, vem curtindo esse fio, ato bastante putaria Vem tacando a bucetinha, safada Eu posso, ela também gosta de fumar maconha Eu posso, ela também gosta de fumar maconha Mas na frente dos outros, ela fica com vergonha Mas na minha casa, ela fica bem safada Dá um, dois no beck e fica bem danada Sem carrocer é mimimi, esse é o DJ 2M pra caralho Tô com prazer Médico, médico, médico Fácil, médico, médico Fácil... Médico fosse com talento, estou ofegante Voce percebendo, bote uma trota, essa puta safada Quero jatada de leite na cara, faz como aí, eu não gosto agora Quero você só cantando em Xota, bota que bota, bota que bota Bota que bota que bota, bota que bota Bota, bota Bota aqui, eu vou sentar de perna aberta Rebola com a xereca, vou de quatro no caralho Eu por cima e tô por baixo Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 b Ai, cara gostosinho 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 Esse moitinho Da minha porra, me chora roubar Tô na manja querida Tô na manja querida Já lá tem que ler maconha Olhe e corpo é completa Cara, eu achei safadona Percebendo seu olhar Que tô queria piroca Percebendo seu olhar Que tô queria piroca Do nada ela levantou Sacudeu seu cabelo Foi pra frente do espelho E passou batom vermelho Abriu a porta do quarto Entrei e fiquei responsa É que ela sentou na onda Ela sentou na onda Senta na onda e se tenta tomar A chapada de maconha Piraninha Safadinha sem vergonha Piraninha Safadinha sem vergonha Toma, toma Toma, toma Vai fudendo, 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 vai fudendo na onda E tornando Jack Jones, ela tem aquele maconha, o licor pra completar Que a origem safadona percebendo seu olhar Que toqueira a piroca, eu percebendo seu olhar Que toqueira a piroca, do nada ela levantou Sacudeu, sacou o bilô, veio pra frente dos pretos E passou o batom vermelho, abriu a porta do quarto Entrei e fiquei expulsa É que elas sentam na onda, elas sentam na onda Ela sentam na onda, sentam na onda E se tenta tomar a chapada de maconha, pirainha Safadinha sem vergonha, pirainha Safadinha sem vergonha Toma, toma. tome essa bomba aí a droga desce no sapo E vou no top essa bomba e a noquinha desce de 4 De 4, de 4, de 4, de 4, de 4, vai de 4 amiga Oi, vai de 4 amiga, então vai, vai de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Que ela toma, 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 toma Fala com a bolada do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão A moleque não descer, não tá à disposição No chão, do chão, do chão, do chão A moleque não descer, não tá à disposição Flexiona na chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vem, 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 tem mais aminha caught não autonomia sonst te da que matematique tem mais fão tem mais Vai descendo a bucetinha, e não pararam novinha Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo a bucetinha, e não pararam novinha 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 Toma, 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 toma Joga essa xéria, custa�, suba pra passar Seu índio emanda chamar a Zника Lança a roda e mudam a paz Eu vou jogar buceta na porta da clara Tá bom, tá na gló, tá bom, tá na gló Vou jogar por cima Tá bom, tá na gló, tá bom, tá na gló Se gosta melhor em praça, com a garrafa transparente Se gosta melhor em praça, com a garrafa transparente Balançou, a pisa subiu pra mente Garrafa caindo pra mim, eu já tô menor do pão Uh, uh, balançou, a pisa subiu pra mente Garrafa caindo pra mim, eu já tô menor do pão Garrafa caindo pra mim, eu já tô menor do pão Garrafa caindo pra mim, eu já tô menor do pão Só não for na boa, te lê com a noção Viva, 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 viva Mano, achei mais amiga, lança rosa e muita balinha Lança rosa e muita balinha Lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime, ela tá pro crime Só avisa hein, que tá bom Elon, o lado, o lado, o lado Estado já jiu, tá querendo Ó有點ließen Alô Vinicinhas, tamo junto moleque Alô Marquinhos, o doutor mais bravo da festa Alô Vinicinhas, tamo junto moleque 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 Pra caralho, não foi? 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 Tamo junto no Rotaria, DJ mais bravo, representando o rap da fonte, hein? Muito crime. Os cria dos prazeres, mete bala firme. É muito crime. É muito crime. Os cria dos prazeres, mete bala firme. Foi? É bandido pra caralho e as novinhas não resistem. É bandido pra caralho e as novinhas não resistem. Vem maré fuzil. Vem maré fuzil. Vem maré fuzil. Vou te levar pra meu fuzil. Vem maré fuzil. Vem maré fuzil. Vem maré fuzil. Vou te levar pra meu fuzil. Eu parei Comentralo as ação Faz nota que o pés Faz nota que o pés Faz nota que o pés Meus amigos te gravam com o pé Vira do corpo e levanta mal Calma a pistola Xereguinha 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 Alô Raquel Xereguinha PQC, solta bem bem bem, esse é o DJ2M pra caralho, fós, fós, fós Vem, 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 vem Vem piranha, vem piranha, vem, vem Vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem Vem, vem, vem Vem pra trapa do Antares Vem, vem tu, vem tá as amigas Vem pro bale do Antares Vem tu, vem tá as amigas Chama gerendo o bote pra rolar a putaria Toma, 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 toma na chequinha Toma, 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 toma Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, 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 bota na chuchota Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, 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 bota Piranha Safadinha, vai sarrando na glock de roupa da pitada Piranha Safada, piranha safada, encosta na 40 joga buceta pus faixa Piranha Safada, piranha safada, encosta na 40 joga buceta pus faixa Saca na minha buceta, vai, saca na minha buceta, vai Eu boto a calcinha de lado gemendo teu vulgo lá na minha teta, vai Vai, vai, saca na minha buceta, vai Vai, vai, saca na minha buceta, vai Saca na minha buceta, vai, saca na minha buceta, vai Alô, Ian Rodrigues, tu é bravo, moleque Alô, Tom Juan Vai, saca na minha buceta, vai Escoça, encosta na 40, joga a buceta, bufaixa Piranha safada, piranha safada, encosta na palheta, joga a buceta, bufaixa Piranha safadinha, vai, saca na minha buceta, vai É, buceta, vai, saca na minha bufa, saca na minha bufa Que vai rebola, que senta firme, que vai Como fosse você que você gosta, então bota Botando na chota, então bota Botando na chota, então bota No chota, botando na chota, botando chota Botando na chota, botando chota Bota na chota, botando chota, vai Mozão, bota o piroca E porque a buceta que pá gostoso queendes Que faz gostoso na sua vida É a bocetinha que faz gostoso Que faz gostoso na sua fileta Atacando o Jereka Acabo citando, acabo citando Quero ver você gozar Alô ND Flex Acabo citando, cara Quero ver você gozar Quero ver você gozar Quero ver você jogar É uma paradinha, 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 paradinha Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena, essa peca Ela tirou para a tia, ela botou na boca Ela tirou para a tia, ela botou na boca Ela tirou para a tia, ela botou na boca Ela tirou para a tia, ela tirou para a tia, ela botou na boca Ela tirou para a tia, ela botou na boca Ela tirou para a tia, ela botou na boca Médico forte com talento, show pergante você percebendo Vou te mostrar essa puta safada, que ela já tá na direita Alô, Davi de Sol, Babilo Mashiica O que é isso? O que é isso? E ele vai te botar Que hoje o DJ tá aí E ele vai te botar Joga, 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 jog Eu chamo ela, véi, sempre vai ser assim É live pra fuder, poder fumar, putin É live pra fuder, poder fumar, putin Então senta, então senta Então senta, então senta, então senta Senta, 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 vai bem, descoz, então senta Senta, 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 senta Vai pro rosto, joga, joga, xerequinha Toga, xerequinha Toga, xerequinha Toga, xerequinha Toga, xerequinha Toga, xerequinha Esse é o Diego XM pra caralho, meu forte E da caralho, ou oissex animal E da caralho, o potato Laurim bariu Sex animal Tem, 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 tem Tem, 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 tem de pau Bom, pao, bom, pao O barulho da sua Tarequinha Ficando firme por cima Pau, 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 pau Pau, toma, 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 toma De coisa de pau E da caralho, o potato Mario Sex animal Tuma doinvesti aient Se, come só de pau Pau, 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 pau O barulhinho da tal tcharequinha Ficando firme por cima do pau, 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 pau Toma, 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 toma a teia e coisa de pau Que dá caralho, poto, agibante, que dá caralho, poto, agibante, que dá caralho, poto, agibante Ah, é Marais na Madalha e na rua Ah, é Marais na Madalha e na rua Ah, vai passar esse tipo de barriga quinoa Ah, é Marais na Madalha e na rua Ah, esse é o baile de favela Tô no comando de terra É para ir mamar, tá aí na rua É para ir mamar, tá aí na rua É para ir mamar, tá aí na rua Minas, se você tiver à toa, me chama pra fuder Minas, se você tiver à toa, me chama pra fuder Minas, se você tiver à toa, me chama pra fuder Minas, se você tiver à toa, me chama pra fuder Minas, se você tiver à toa, me chama pra fuder Minas, se você tiver à toa, me chama pra fuder Mais um kuzinho Puta na biga, garota Costa que tu não é meu muça Minha bola né, bola pra frente Rebola pra trás. Do quadradinho, olhando pro arroz, vem dizendo caixota Você sobe na minha piroca, que isso bebê, vambora Que isso bebê, vambora, bora, volta de nós assim Cabo indo naquele pique, bigodinho fininho, ela vem jogando em mim Querendo voltar no safadinho, então senta cá, me senta na brinca, mulher Eu sei que tu tá afim, que a puta pode vir, então vem da puta um bigodinho É o safadão do bigodinho, dá buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho É o safadão do bigodinho, dá buceta pros irmãozinhos É o safadão do bigodinho, é o safadão do bigodinho É o safadão do bigodinho, dá buceta pros irmãozinhos É o treinamento do bumbum Bate o pézinho tremendo Bate o pézinho tremendo Bate o pézinho tremendo Agora mulheres da parte um Agora mulheres da parte dois Vou sentada nele É o treinamento do bigodinho, é o treinamento do bigodinho Vá no fogo, moleque 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 Lá tá pronto, moleque! Ih, sei que eu vou sem mimimi Esse é o DJ 2M pra caralho, não foie, foie, foie! Fugadão 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 Ela senta-se e acaba vai descendo até o chão Ela senta-se e acaba vai descendo até o chão Senta capunda Joga pro alto Zampango Zampango Joga pro alto Zampango Zampango Senta com a tos amiga É bola com a tos amiga Peste com a tos amiga Senta com a tos amiga É bola com a tos amiga Peste com a tos amiga Sobe com a tos amiga sobe e desce, 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 sobe, 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 desce, 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 sobe, 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 sobe... Sei que eu não tenho mimimi, esse é o DJ2M pra caralho no voice, voice, voice... Piranha Safadinha, piranha safadinha, piranha safadinha, piranha safadinha, piranha safadinha, Vai sarrando na Glock, de roupa da pitada Piranha safada, piranha safada Encosta na quarenta, joga a buceta, puxa Piranha safada, piranha safada Encosta na quarenta, joga a buceta, puxa Piranha safada, piranha safada Encosta na quarenta, joga a buceta, puxa Soca na minha buceta, vai, soca na minha buceta, vai Eu boto a bolsinha de lado, gemendo teu fogo lá na minha teta Vai, 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 saca na minha buceta Vai, vai, saca na minha buceta Bosta, encosta na quarenta, joga a buceta, bifaxa Piranha, safada, piranha, safada Enquista na palha, tá jogando esse trabalho Dois, um, se adj, dois, um, se adj, dois, um, se adj, dois E numa bola, doa, no seu tempo, só porrada, seca Ninguém te caça, nunca te lara, nunca te lara, nunca te lara, nunca te lara, nunca te lara Eu não ia o canto, eu não ia o canto, eu não ia o canto, eu não ia o canto É o sheik de cinco que formando a putaria, é o sheik de cinco que formando a putaria Aqui na favela, aqui na favela, aqui na favela, aqui na favela Encaixa, encaixa nele Encaixa, encaixa nele Ela vem com lança na cintura com o copão na mão Ela vem com lança na cintura com o copão na mão Ela racha o gozão, racha o gozão, sem deixar cair o copão Racha o gozão, racha o gozão, sem deixar cair o copão Esse é DJ 2N, uma voadora, no seu tempo só programado no esquema E hoje à noite eu quero fuder contigo Já que tá tudo programado no esquema E hoje à noite eu quero fuder contigo Tente dizer que eu mato aula sem problema Porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Na onda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Na onda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Eu vou te que tu bota na minha base Vai rolar, segue sua vontade E não vem cheia de maldade Com seus olhos, tô de mel, vai rolar, sacanagem Eu sei que eu vou ser mimimi Esse é DJ 2N pra caralho Void, 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 void Ou se fosse ter acabado frigo na rua Sua xerequinha Não deixa minha piroga amolecer Tudo eu sei que tá novinha Pepeca lisinha Muito cheirosinha Conta pra fuder E também sei que a nossa vó Dá pra entrar pra história E aí quem é sua vida Dá pra eu te acolher E quando tu me vê na pista Sendo duas piscadinhas Tu já pode ter certeza Que eu quero te comer E aí E aí E aí Desce, desce, xerequinha Sobe, xerequinha Vai com a xerequinha Começa a fuder Desce, desce, menopinha Sobe, menopinha Vai com a xerequinha Bota pra fuder Desce, desce, xerequinha Sobe, xerequinha Vai com a xerequinha Vai com a xerequinha Começa a fuder Desce, desce, menopinha Sobe, menopinha Sobe, menopinha Vai com a xerequinha Bota pra fuder Quando tu me vê na pista Sendo duas piscadinhas Tu já pode ter certeza Que eu quero te comer Quando tu me vê na pista Sendo duas piscadinhas Tu já pode ter certeza Que eu quero te comer Você que é outro é mimimi Esse é o DJ 2M pra caralho Meu boy, 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 boy Esse é o DJ 2M pra caralho Esse é o DJ 2M pra caralho Meu boy, 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 boy Esse é o DJ 2M Uma doadora Não sei o que Deus Só tomar você Hoje eu tô com coackling Hoje eu tô com coackling Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é minha tiroca da cartola É minha tiroca da cartola, é minha tiroca da cartola Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é minha tiroca da cartola É minha tiroca da cartola, é minha tiroca da cartola Hoje eu tô bacia, hoje eu tô bacia, hoje eu tô bacia Vou chorar, se eu tava assim, eu vou chorar, se eu tava assim Vou chorar, se eu tava assim, eu vou chorar, se eu tava assim, eu pote vindo Essa daqui é um lançamento, não pude deixar de soltar A mais braba, a mais braba do sete, toma! Aquele falecido apareceu Tava junto com um amigo meu Ele puxou assunto, eu não dei atenção Ele ficou insistindo e desce, desce, copão Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele Me desculpa, eu pensei com a Xota 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 Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele Aham, 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 aham Bucetada ali Bucetada ali Bucetada ali Não vai na pilha dessas mina aí Que elas não querem ver você sorrir Senta comigo, mina, fica de boa Não fica nessa de estresse Atua Pega a visão que eu já te falei legal Elasca tudo, senta no meu pau Não deixa se levar Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga furaúlio Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga furaúlio E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Abre seu corpo Hoje, 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 hoje no baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lançar que eu já tô com meu copão na mão Hoje, 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 hoje E vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Sei que eu sou mimimi Esse é o DJ 2M pra caralho no FODE